Bom, agora você deve estar se perguntando o que o Neox tá fazendo no meio do nada. E eu vou te explicar como a gente veio parar aí. Bom, depois do último vídeo que eu fui parar dentro de um banheiro cinto, cheio de barato, eu pensei em levar o Neox pra viver uma experiência tão irada quanto. Então pra isso eu queria levar ele pra um tipo de hotel diferenciado. Ou seja, eu dei uma pesquisada na internet nos hotéis mais baratos do mundo. E por incrível que pareça, existe um Airbnb que custa exatamente 1 dólar por noite. Só que o problema desse Airbnb é que ele era muito longe e aí o custo ia ser muito alto. Ou seja, o que a gente fez? A gente mesmo criou o nosso hotel de 1 dólar. E é lá que o Neox vai passar o dia dele hoje e vai ser uma experiência muito irada. Ou seja, já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve pra não perder nenhum vídeo. É sério isso, véi? É sério? É sério. Você tá entendendo? Você vai viver sozinho? Eu achei que ela vinha com nenhuma até uma dupla, véi. Infelizmente... Porque se eu ficar aqui sozinho... Não, mas aí é só a experiência. Opa! Voltei só pra dar o tour do hotel e a gente vai embora. É, então. Eu tava fazendo isso também. Vocês podem perceber que é um quarto grande, espaçoso. Sim. A gente tem toda essa área aqui do quarto, tá? E aí a gente tem aqui dois travesseiros. Um que é meio uma almofada, né? Aqui se ele quiser colocar alguma coisinha, só não recomendo colocar o corpo humano aqui. Porque como você pode tocar aqui, tá quente pra cara. Não toca. Aquilo ali, se você quiser dar uma acendida na luz, não acende. Você pode usar o sol pra iluminar. E é isso, fechou? Pode dar uma treinadinha aqui. Porque no quarto eles providenciam isso. É uma parada muito luxuosa que você, dentro do seu quarto, pode treinar. E daqui a pouco, mais tarde, tem o delivery da galera da piscina, entendeu? Porque quando o sol der mais uma abaixadinha, porque agora tá realmente muito quente... Não, agora tá fresco. Porque hoje a previsão aqui do hotel, né? Você pode perceber que o termostato é ambiente. Aqui dentro do quarto tá quantos graus, mais ou menos? Então, a gente está a 34 graus Celsius, com a sensação térmica de 40 graus. Vou abrir a previsão aqui pra vocês entenderem. Agora não, agora deu uma refrescada. Agora dá quase. A sensação térmica caiu pra 39 graus. Boa, né? É isso. Sinta-se em casa. E a LIT, você já perguntou, já tá demonstrando. É o nosso incrível troninho. É, você faz aqui suas necessidades, descarga a high-tech, ó. E pronto. Caraca! Que genial! Só não vai embora as coisas, fica ali, né? Mano, tá bem acompanhado, cara. Eu posso não ficar aqui? Não, essa é a proposta do vídeo. Vamos embora, Vinizão. Valeu, irmão. Vamos deixar ele aqui. Deixa eu ver isso aí, né? A caminhonizinha tá aqui, tá? É, agora é mais um vlog aí, né? Olha, Max. Olha, Max. Tamo junto aí, irmão. Valeu. Uma semana eu tava dentro do banheiro dos baratos, agora ele tá ali no hotel. É um churoso, ó como é que ele tá melhor aqui, né? Que bom, né? Tô literalmente no meio do nada. Queria compartilhar com vocês o áudio que eu recebi. E aí qualquer coisa pra contato aqui, você tem esse meu número. Contata o serviço de quarto. Eu diria que o tempo de entrega é em torno de uma meia hora a uma hora. Serviço de quarto. E em breve a gente tá voltando aí pro horário da piscina pra você poder aproveitar, tá bom? Valeu aí, aproveita. E é uma satisfação pra poder atender você como cliente aí do nosso resort incrível de uma noite por um dólar. Uma noite por um dólar do caro. Mano, não tem como eu ficar nesse sol, guys. Tá muito quente, mano. Tá muito quente, tá surreal o calor, velho. Tá sensação térmica de 39 graus. Se eu tirar a camisa, eu vou me queimar de sol, mano. Não tô com protetor, tô com nada. Eu preciso do quarto, do carro. Preciso de água, mano. Tô hidratando em meia hora aqui já. Eu tô aqui há uns 30 minutos, tô hidratando já. Tem urso na Flórida? Não, não é só coiote. Que agora é coiote de boa. O Dora que se vier um coiote me atacar aqui agora... Eu tô fudido. Eu escutei um barulho muito estranho ali, né? No mato. Eu não sei o que era, mas eu não vou. Dá pra ver ele igual a enfermão. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que eu já passei da parte de aceitação. Eu já aceitei, tá ligado? São os três estágios. Aceitação, sofrimento e conclusão. Eu já aceitei que isso aqui é a realidade, que isso aqui eu vi. Pelo menos eu tô com meu celular. Eu tô com 62% de bateria. Não é muito, mas é melhor do que nada. Tenho que economizar bem. E você pra daqui a pouco ver alguma nuvem no céu e tampar o sol. Que aparentemente não vai acontecer hoje porque o dia tá bonito pra c... Mano, sério, que pariu. Que calor. Eu não gostei tanto calor na minha vida, eu acho. Tô desidratado. Eu tô suando por áreas que eu nem sabia que era possível suar. Sério. Não consigo nem processar o que eu quero falar, véi. Meu cérebro tá derretendo pelo ouvido daqui a pouco. Eu precisava que chegasse água. Pra eu não consigo nem gravar, pra eu me hidratar. Sério mesmo. Olha esse sol. Ele tá muito forte. Ele tá me matando. Acabou. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Você pediu serviço de quarto? Agora o da piscininha pra se refrescar, irmão. Obrigado. Mano, tá muito quente, viado. Eu não sei como. Juro, não sei como. Umas torradinhas, não tinha muito molho. Faz sequeira. O terceiro da casa é um bolinho galáquia. É, o bolinho tá bem bom. Ele tá gelado. Tava, pelo menos. Eu vou subir o quarto, é gostoso. Alex, vamos pra piscininha? Toma a gente na escada? Não. É uma piscina boa, viado. Olha o tamanho dela. Vou deixar ela aqui pra você. Aí, ó. Cheia de água. Aí, viado, tá bem melhor do que aí se você deitar aqui, com certeza. É isso, né, irmão? Se quiser o coach de ginástica artística aqui, pra você ficar fazendo a natação, a gente pode chamar aqui. Ricardinho, opa, olhe aí. Eu pirei coach agora, caramba. Vamos lá. Dois, e três, e quatro, e cinco. Que piora, que piora, que piora. Vamos, Neoc, vamos, 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 vamos corrigir, Neoc. Toma a empurração. Ai, que isso. Para, Neoc, você é assim com a gente, cara. O hotel tá pagando nós pra fazer a lição com você. Isso é o que mais dá review na nossa casa. Se mais tarde você quiser fazer um fitness aqui, a gente também chama um coach depois. Exato. É isso, a gente vai indo, tá? Pensado no serviço, lembra que considera o tempo de meia hora, uma hora pra nossa chegada aqui, tá? Então é isso, né? Vou ter que deixar a câmera de novo aqui com o seu. Bota na mesa aí, vai. Opa. Ai, bacana, viu? Tem um monte de bicho aqui em mim. Ai, um monte de bicho. Ai, um monte de bicho. Ai, um monte de bicho. Valeu aí, irmão. Desculpa aí, viu? Tamo junto. De quando aí passam os helicópteros aí no céu, gravando imagens pro nosso booking lá. Mas você nem esquenta. Passar aí voando alguma coisa. Como é que eu não vou esquentar, caralho? É uma porra da lua. Fica frio aí, hein, meu. Fica frio aí, mano. Deu no bum me rodeando. Se pá, ele acha que eu sou uma carne podre e quer vir pegar meus restos. Ó o no cu do no bum. Rapaziada, eu venho aqui pra sombra gravar porque lá no sol não tá dando. A câmera tá super aquecendo e ela tá parando de gravar toda hora. Tá muito quente. Só que por algum motivo lá no sol não tem mosquito. Aqui na sombra tem mosquito pra cá. Então eu fico na sombra com um pouco menos de calor, mas cheio de mosquito. Eu fico na cama do cavalo. Tem a câmera. Tem mosquito também lá no calor. E eu vou dar uma segurada aí na gravação. A câmera tá zoando toda hora, fechou? Se não eu vou ficar sem bateria. Não sei o que pode acontecer com a câmera sobreaquecendo toda hora. Vamos... Câmera voltou a gravar, c***io. Câmera tá de volta e online. Você tá se perguntando por que eu tô assim? Por causa dos mosquitos do c***o que não param de me atacar, véi. Graça. É quente ficar assim pra cá. Mas é melhor que essas raridaves tão passando no meu ouvido, mano. Saiam. Saiam do meu corpo nu. Não tem matéria de TikTok que era assim? Eu tô viajando, não tem nada disso. Caralho! Caralho! Eu queria aproveitar aqui... Acho que eu comi um mosquito. Eu queria aqui aproveitar e relatar... Que essa p***a tá me preocupando. Não vem preta do c***o. Será que vai chover? Tô bem preocupado com isso. Chegou o momento que eu não queria que chegasse, família. O momento... Me pôr aqui em troninho. Preciso mijar pra cá. E não vou mijar no mato, que eu sou um cara... Tô logicamente correto. Apesar desse mato aqui tá fazendo bastante barulho. Eu tô com bastante medo. Não sei que p***a de risco pode ter aqui dentro. Eu preciso mijar. Como eu tenho um pinico, vou mijar no pinico. Só que na mira aqui vai ser um pouco difícil, né? Ah, tá sendo útil. É isso, família. Urina... Feita. Seguinte, família. Decidi dar uma treinadinha aqui pra ver se eu dou uma suada mais no cu. Pra ver se os mosquitos param de me paranicar. Porque eu não aguento mais. Eu tantei minha orelha. Só ficava aqui, ó. Zum, zum. Só a gel dele foi na minha orelha. Aí eu vou dar uma treinada pra ver se o suor me ajuda. Porque quando eu tava suado do calor, não vinha muito mosquito em mim. Aqui no sol. Então, vou dar uma treinadinha aqui e a suada vai me ajudar, né? Ó, vamos, 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 vamos. Tô só aquecendo, família. Vamos lá. Isso aqui pra vocês. Tá com cara de céu que vai chover? Pô, quando eu não, será que a pila da minha cabeça tá ficando de tarde? Tô bem na dúvida, viu? Ih, se mata, não pare de fazer barulho esquisitado, velho. Não, acho que é céu de chuva. Porque, ó, galera, pra lá tá bonitinho. Tá vendo? Eu tô ficando completamente complexado com ela. Eu preciso parar aqui e ver a precisão do tempo. Se chover aqui... Aí, esquece. Ih, tá dando que sim. Tá chovendo. Mas tá dando que às 8 é 80% de chuva. Caralho, caralho, caralho. Fique em cima e aqui do lado. Será que a doente tá vindo de lá vai vir pra cá, velho? Ai, Deus, não sei o que eu faço. Será que eu aviso eles? Eu espero. Pessoal se põe. Às 8h20. São 7h40. Falta meia horinha. 40 minutos pra se pôr, mais ou menos. Eu tô aqui desde duas da tarde, eu acho. Que era o pessoal que tava alto, 1h30. Tem umas seis horas aqui. É seis horas. Pô, agora o pior já passou que era o calor. Agora você tá achato os mosquitos. Tipo, tá quente, mas não tá o calor da hora que tava. Então, eu realmente não sei o que fazer. Se eu falo com eles da chuva, se não, eu vou ligar. Se não, vai rodar o computador do vinho. Vai rodar. Opa, serviço de quarto, beleza? Beleza. Eles entregam o guarda-chuva aqui? Por quê? Porque tá uma nuvem meio preta aqui, rodando o local, né? E aí eu tô com equipamento, computador, câmera. Vai ser meio foda, né? Me informa aí, se eu conseguir prever aí meia hora antes da chuva. Ah, vou ver na minha bola de cristal aqui, fica tranquilo. Tá bom, então. Valeu. Qualquer coisa, quando começar a chover, você liga aí pra... Opa. Meia hora? Que bom, velho. Rápido, serviço. Pode deixar. Meia hora. Tô de boa. Pai tá on. Chuva não tá caindo ainda. Então, nós tá de boa. Bom, o Vini fez eu trazer esse PC daqui porque ele falou que ia ter uma resenha boa pra mim, né? O que ele baixou aqui? Ah, que legal, ele baixou o Minecraft pra eu jogar, velho. Que fofo, mano. Ah, tudo que eu queria no meu tempo livre agora, no meio do matar, é jogar o Minecraft. Uhul. O meu meia que tá pulando, ele é burro? Eu vou correr, eu quero fazer uma casa. Eu vou fazer uma casa. Pega a madeira. O que é isso aqui? Eu, eu, meu cavalo. Vou matar o cavalo. Nossa, mano. Tô com fome e sem vida. Pode ser na vida real, cara. Ah, foi coincidente. Vou fazer minha casa agora. A entrada. Boa. Nice. Ah, agora sim. Uhul. Fiz uma casa Minecraft porrada no meio do nada. Chupa. Chupa pra quem despediu de troca. Carinha, ó. Rapaziada, você caiu no meu, mano. Eu juro que eu acho que eu ia por duco eu acho aqui dentro, velho. Puta que pariu, mano. Tem um barulho muito grande de um bicho correndo aqui, velho. Tipo, puta que pariu, velho. Que desespero, mano. Eu tava gravando um take aqui, zoando, mano. Puta, né, né? Aí eu parei o time-lapse, tava, ia sentar na câmera, mas que eu tenho barulho e peguei logo a câmera correndo, mano. Puta que pariu, mano. Meu coração tá muito acelerado, velho. Os cut daqui são tipo cachorro, mano. Pensando num cachorro grande e meio que do mato, tá ligado? São os cut. Opa, vocês conseguem dar o pulo aqui por favor pra fazer uma revisão aqui na mata? É, que eu tô achando que tem coiote aqui? É, então isso aí não é bem um serviço da nossa parte, né? Não, então. E a parte de vocês eu tô ficando sem negócio pra gravar. Minha câmera tá acabando aqui. A memória. E eu tô paranicado com esse mato aqui. É, eu percebi. Que bom. Então, puta que pariu, velho. Bom, a gente vai mandar alguém aí dentro dos próximos 30 minutos. Obrigado. Entendi, valeu. Olha lá. Não tem, zero minuto de cartão. Ótimo. Uh, esse próximo tem que deve ser no celular, família. A câmera tá acabando. Eu tô paranicado com essa porra. Esse mato das trevas ali. Meia hora mesmo, né? Puta, que pariu, velho. Vendo de ré, né? Quem vai fazer a revisão no mato? Igor Trindade trabalha no hotel. Ele tá chegando aí pra fazer o serviço. Tá. E aí, hotel do caro? Tem coiote aí ou não tem? Tem o teu cu. Ele é um... Ô, Igor, me conta por que que faz esse barulho, que eu não entendo. Eu só quero assistir no coiote pra postar mais noite em paz, tá? Só de... A hora da piscina já tá acabando, né? Então a gente vai recolher aqui a piscina pra levar pra casa. Ô, os tetos do hotel... Olha lá, o que que tá acontecendo? O pinico ali pra quê? O pinico tá ali, Pedro. Evaluando a área. Evaluando. O cara falou tudo errado. Eu dei mó de sermão sobre não me dar na rua na hora de me dar no pinico, foi foda. Bom, rapaziada, eles me deixaram aqui sozinho de novo. Levaram a câmera porque ela tava sem cartão. Véi, tá foda. Porque esse mato aqui tá toda hora fazendo barulho, mano. Já tá muito escuro. Daqui a pouco, eu vou nem conseguir gravar mais pra vocês direito. Tá um meio da porra. E esse mato não para de fazer barulho, velho. Eu tô ficando completamente panicado e realmente com medo de ser algum bicho cobra. Um coiote, sei lá, mano. Sério mesmo. Tô com medo de ir real. Eu não vou conseguir dormir aqui, mano. Tô com muito medo de ter algum coiote. Se vier algum coiote pra cá agora, eu sozinho, mano, o que eu vou fazer, velho? Encontro um coiote, mano. Você tá ficando louco, mano. Olha isso, a cama tá aqui ainda, no escuro pra cá. Eu vou chamar eles, velho. Não dá. Não dá, sério. São agora quase nove da noite, cara. Só se põe. Eu cheguei aqui. Uma e meia, duas. Tô aqui há oito horas, praticamente. Na correria. Mas olha isso aqui. Olha a minha visão disso aqui, mano. Isso aqui dá muito medo de ver algum bicho aqui de dentro. Você vai estar louco. Eu vou chamar eles. Bora, 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 bora. Vai, cara. Evacuação, é isso? Meu amigo, você quer bora, bora. Tô hidratado, morto, morto, morto. Bora, 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 bora. O que tá acontecendo? Vai, 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 Igor. O que tá acontecendo? Tô. Fizemos uma pesquisa na Redondeza aqui, que a gente não tinha pesquisado onde a gente vinha pra cá. A gente tá do lado de um site de construção. Normalmente, quando tá em construção, os coiotes vão pra mata. E tem coiotes aqui, ou seja, dá só segurança. Foda pra carona. Por que vocês vêm isso agora? Eu quero meu reembolso. Foda. Reembolso, um dólar. Não, eu quero meu reembolso. Tá falando sério mesmo? Sempre sem sério. É de noite, buscara tarde. Se não tá inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like pra mais vídeos assim. A gente não pensou na estrutura antes de montar. Vamos vazar antes de algum coiotes, rapaz. E aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.